Quando você me falou Que não dava pra continuar O nosso amor Quase que meu coração parou Foi mais que um choque de amor Será que não tem pena de mim? Por que me faz sofrer Tanto assim? Tô doente, tô carente de amor Volta pra o meu corpo Me tire dessa dor Não deixe nosso amor Chegar ao fim Será que não tem pena de mim? Tudo nessa vida Só existe com você Não deixe uma besteira Por um sonho a perder Quando você me falou Que não dava pra continuar O nosso amor Quase que meu coração parou Foi mais que um choque de amor Será que não tem pena de mim? Por que me faz sofrer Tanto assim? Tô doente, tô carente de amor Volta pra o meu corpo Volta pra o meu corpo Me tire dessa dor Não deixe nosso amor Chegar ao fim Será que não tem pena de mim? Será que não tem pena de mim? Tudo nessa vida Só existe com você Só existe com você Não deixe uma besteira Por um sonho a perder Não deixe nosso amor Chegar ao fim Será que não tem pena de mim? Tudo nessa vida Só existe com você Não deixe uma besteira Por um sonho a perder A perder Não deixe uma besteira Obrigado.